Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e olha só quem tá de aniversário hoje, 3 aninhos do seu lançamento, 3 aninhos de Resident Evil 7, 3, 3, 3 aninhos. E já que Resident Evil 7 tá fazendo aniversário, eu pensei em fazer uma homenagem criando esse tag database aqui pra gente falar um pouquinho sobre as inspirações cinematográficas de Resident Evil 7 porque tem várias referências a obras cinematográficas, então é disso que a gente vai falar. E esse vídeo é um oferecimento da loja fotodai.com.br, que são nossos parceiros aqui do canal. E ó, se você não tem ainda o seu Resident Evil 7, lá eles vendem o jogo físico pra Playstation 4 ou Xbox. Então, já vai lá dar uma olhadinha na loja foxdai.com.br e ó, usa o cupom DATABASE10, que é pra você ter um descontinho bacana aí, Resident Evil Database, bancando o seu desconto na Foxdai e dá uma olhada porque eles não tem só o jogo não, gente. Eles tem jogo, eles tem acessórios, eles tem camisetas, umas camisetas, eu já falei aqui. Eu nunca vi camiseta vir de loja cheirosa, geralmente vem com aquele cheiro, né, gente, de, sei lá, um cheiro de fábrica, de estampa, sei lá, sei lá, é um cheiro ruim. Mas essas vêm cheirosas, você não precisa nem lavar na primeira vez que você vai usar. Bom, eu não sei, né, gente, eu pelo menos não lavei na primeira vez que eu usei, porque tava muito cheirosa. Desculpa. E obrigada, Foxdai, por perfumar a camiseta pra mim, que tava ótima e eu me senti muito cheirosa. Bom, galera, o Resident Evil 7, ele foi lançado no dia 24 de janeiro de 2017, mas ele foi anunciado na E3 de 2016 e eu estava lá na conferência da Sony e, cara, eu pude ver esse momento ao vivo lá da conferência dentro do anfiteatro onde realizaram a conferência. Foi uma experiência única, foi tudo de bom e, inclusive, a minha reação foi filmada pelo gerente de relações públicas da Capcom no Brasil, Fábio Santana, e foi muito engraçado. Porque quando eu olhei pra ele pra perguntar, como assim? Tipo, ele tava me filmando. Eu vou deixar linkado esse react na descrição e também de quando eu testei no VR a demo Beginning Hour, que foi disponibilizada no mesmo dia em que foi revelado o jogo na E3 de 2016. Então eu vou deixar linkado na descrição também, eu jogando e passando mal, inclusive, a demo Beginning Hour de Resident Evil 7 no VR. E já na demo Beginning Hour já era possível ver que tinha inspirações cinematográficas no jogo, sendo Evil Dead, Bruxa de Blair, que são algumas referências que a gente percebe na demo. E eu vou começar, então, falando sobre o Evil Dead, que é um filme dos anos 80, que foi dirigido pelo Sam Raimi, ele era bem de baixo orçamento, falam, inclusive, que era um trabalho de faculdade do Sam Raimi. E aí tem o ator Bruce Campbell, que eu amo, eu amo Evil Dead, eu amo Bruce Campbell, inclusive, por causa do Evil Dead que eu assisti quando eu era criança, meu irmão me incentivou a assistir e tudo mais. O primeiro filme, ele é mais sério, depois ele até teve um remake um pouco mais descontraído, e aí depois teve a sequência, que é o Evil Dead 3. Sim, o Evil Dead 2, ele é meio que um remake do primeiro filme, só que com um final que der esse gancho pro terceiro. E depois ele até teve também uma espécie de remake, entre aspas, já em 2013 ali. E bem sanguinolento, ele é um filme bem sanguinolento, ele é bem gore, e ele se passa numa cabana bem parecida ali com aquela cabana anexa à propriedade dos Baker, que a gente vê os membros ali, dentro dos Sewer Gators, indo examinar essa cabana pra gravar um programa de TV que eles fazem. Os Sewer Gators é tipo um quadro, assim, de lendas urbanas, né? Inclusive, o próprio termo Sewer Gators, né? É tipo crocodilos no esgoto, né? Que é uma lenda urbana, né? De ter crocodilos no esgoto e tudo mais. Uma lenda urbana muito mais americana do que nossa. E aí eles acabam, né, sendo lá agredidos, né? Sendo descobertos lá pelo Jack Baker. E, enfim, o Evil Dead, ele tem várias referências, né? O Set tem várias referências ao Evil Dead, na verdade. E uma delas também é a própria Mia, né? Que é a esposa do Ethan. E a Mia, no remake, é uma personagem, é a personagem principal, inclusive. Ela se chama Mia. E ela tem essas transformações, né? Numa hora ela tá bem, daqui a pouco ela tá demoníaca. Na outra hora ela tá bem, na outra hora ela tá demoníaca. E tem essas transições que a gente vê logo no começo do Resident Evil 7. Inclusive, o começo do Resident Evil 7 é muito bom. E é difícil manter depois o padrão de qualidade do jogo, porque o começo é muito bom, é difícil você equiparar o começo com o resto do jogo. É uma coisa absurda. E no Evil Dead, a motosserra também é muito presente, porque o personagem principal, o Ash, que é o personagem principal do Evil Dead, no primeiro ele só usa pra realmente cortar ali os corpos, porque se você não cortar os corpos que estão possuídos, eles voltam. Então a única forma de você acabar com a possessão é desmembrando os corpos. E no Resident Evil 7, a Mia, ela tá usando uma motosserra e aí ela corta a mão do Ethan fora, porque tem muita essa coisa da galhofa também no Evil Dead, principalmente no seu remake. Inclusive no remake, o remake é famoso porque ele tira o braço, a mão que tá possuída, e aí ele encaixa uma motosserra no braço, né, na mão, e é aí que ele detona os inimigos. Tem até um joguinho que eu joguei muito no Dreamcast, o joguinho do Evil Dead, que é sensacional, e tem até as falas icônicas do Bruce Campbell. E tem uma fala que é bem icônica do Bruce Campbell no Resident Evil 7, que é dita pelo Jack Baker, que é o Groovy. O Jack Baker, na hora que ele vai enfrentar o Ethan, vai ter uma batalha de motosserras ali com o Ethan, ele fala Groovy! E, nossa, cara, na hora que eu vi essa cena, até quase bati aqui na minha mesa, agora derrubei tudo, agora derrubei minha água, mas eu fiquei tão empolgada, que eu falei, ah, meu Deus do céu, eu sou muito fangirl, tá? Eu sou amê, sou algado do Sam Raimi com o Evil Dead. Uma pena, a série Ash vs. Evil Dead não ter dado certo, né, foi cancelada, infelizmente, mas eu sonho até hoje com uma continuação do Evil Dead com o Bruce Campbell. Por favor, Sam Raimi, nunca te pedi nada. Mentira, eu vivo pedindo as coisas. Outra inspiração que a gente percebe logo na Beginning Hour é com o Bruxa de Blair, porque o Bruxa de Blair, ele é, ele foi, na verdade, o primeiro filme que fez esse gênero do found footage, que quer dizer, tipo, uma filmagem encontrada, então, tipo, não é que alguém filmou e saiu, né? Na época, o Bruxa de Blair, ele foi vendido, lá nos anos 2000, ele foi vendido como um found footage, tipo, um filme que eles encontraram na mata e decidiram colocar que aquelas pessoas que estavam ali não eram atores, né? Eram pessoas reais que foram investigar a lenda da Bruxa de Blair e acabaram desaparecendo e que depois eles perceberam que essas pessoas tiveram um fim. Será que pelas mãos da Bruxa de Blair? E uma das cenas do Bruxa de Blair, que é bem icônica, é o cara encostado na parede, pra, talvez, não ver a Bruxa de Blair e tudo mais, é até uma coisa que é pra você não olhar pra ela, né? Que você tem que ficar de costas pra parede. E essa cena aparece na beginning hour, na demo, que é o Andre, um dos membros do Suer Gators, encostado na parede, só que ele já tava morto na real, né? Quando você puxa ele, ele tá com um cano enfiado, goela abaixo ou goela acima, sei lá. E quem fez isso, obviamente, foi o Jack Baker, porque depois você mesmo, você assistindo ali, quando você tá controlando o pit, né, na fita do Suer Gators, depois você acaba também sendo morto ou capturado pelo Jack Baker. Morto não, né, gente? Porque depois, né, você tem a Kit, né? Enfim, eu não vou entrar nesses pormenores aqui, vou falar das inspirações cinematográficas mesmo. E até mesmo o comecinho do Resident Evil 7, que você tá andando naquela mata, você para o carro naquela mata, e aí você vai andando, aí você vê uns símbolos, né, tipo umas cabeças, assim, de bicho, né, amarradas e tal, aquilo é muito bruxa de Blair. Porque até no 4, no Resident Evil 4, eu comentei que tem os símbolos, né, dos Lôs Iluminados, ali que parece ser o símbolo dos Lôs Iluminados, que são tipo um X, assim, com umas cabeças penduradas, uns crânios pendurados. É uma coisa muito de aviso, né, tipo, é um aviso pra você não passar, tipo, é pra espantar mesmo, né, então, é muito essa coisa, também o bruxa de Blair tinha muito esse símbolo, né, da própria bruxa de Blair, que eles tão andando na mata, daqui a pouco eles encontram esse símbolo. Aí eles tão com o acampamento, não tem nada, daqui a pouco quando eles acordam, tá cheio dos símbolos, né, então, pendurados, né, pelo acampamento. Então, essa é mais uma inspiração que tem no Resident Evil 7, que é do bruxa de Blair. Inclusive, quando eu assisti o bruxa de Blair a primeira vez, cara, eu não dormi. Sério, eu fiquei muitas semanas sem dormir direito, porque na época, né, gente, foi vendido como se fossem pessoas reais ali, só depois que revelaram que eram atores de verdade. Então, eu tinha muito medo da bruxa de Blair. Outra referência que a gente tem cinematográfica aí é com Jogos Mortais, que é quando a gente tem o trecho do Lucas Baker, que ele faz uns joguinhos com a gente, né, de ele ficar falando com a gente, tipo, vamos jogar, é hora de jogar. E é muito essa coisa também dos Jogos Mortais, do Let's Play a Little Game, que é pra ele sobreviver. Inclusive, todo aquele trecho em que a gente assiste a fita do Clancy, que era o cameraman da equipe do Swergators, e aí depois a gente tem que repetir o mesmo puzzle pra gente não ter o mesmo destino, né, que o pobre do Clancy, é muito Jogos Mortais, porque você tá dentro de uma sala e aí você tem que distinguir, fazer as coisas, pra você, na verdade, se acabar morrendo, né, você acabar se sacrificando. Você descobre as coisas, você decifra as coisas, mas você acaba morrendo. Não todo mundo, né, nem todo mundo era uma... se tornou um cadáver do Jigsaw, né, como o próprio Ethan também não se tornou um cadáver do Lucas Baker. Mas o Lucas, ele é essa mente engenhosa que faz brincadeiras, né, Jogos Mortais com as pessoas, inclusive no começo do trecho dele, a gente vê ele na televisão, ele arrancando as próprias unhas, né, e é uma coisa bem... bem Jogos Mortais mesmo, essa coisa mais gore mesmo, né. O Jogos Mortais foi um filme que me impressionou muito na época. Só que assim, eu só assisti o primeiro, porque eu acho que só o primeiro que presta. Eu sei que dizem que o 2 também presta, mas a partir disso eu já... não tive vontade de ver, sei lá. Outra grande inspiração, e tipo, quando eu falo é grande, é grande mesmo, é do Massacre da Serra Elétrica, que tem ali no Resident Evil 7, que a gente vê que é uma família toda meio perturbada e tudo mais. E no Massacre da Serra Elétrica é isso. É um cara, né, que ele... ele é parte de uma família ali também, toda deformada e tudo mais, e eles pegam as pessoas que chegam naquela área e eles começam a meio que incorporar essas pessoas dentro das suas casas, digamos assim. Então, eu acho que todo esse conceito ali, todo esse conceito da família também é uma coisa muito Massacre da Serra Elétrica e também tem... bem parecido também... Eu não sei... Eu acho que o Arquivo X também se inspirou nisso, que é o de uma família também, tem um episódio de uma família que também é uma família toda deformada e eles não deixam ninguém se aproximar da casa. E aí até rolava uma coisa meio incestual e tudo mais. Eu não vou falar muito aqui, porque até esse episódio ele chegou até a ser censurado, mas, de qualquer forma, eu e o Maxon dissecamos essas referências de Arquivo X em Resident Evil, a gente dissecou tudo isso em um Resident Evil gigantesco, então eu não vou ficar me atendo muito a esses detalhes, mas era a família Peacock, né, e também essa referência, então, a família também do Massacre da Serra Elétrica, em que eles pegavam as vítimas e iam prendendo dentro da casa ali... E, cara, é bem pesado o Massacre da Serra Elétrica, ele é um filme dos anos 70, ele teve alguns remakes, né, algumas sequências aí, mas ele é bem impressionante e você vê toda aquela cena da sala de jantar ali, logo depois que você é capturado pelo Jack Baker, é muito impressionante e é muito o Massacre da Serra Elétrica você perceber que aquela família não é normal, que apesar do nome Massacre da Serra Elétrica, o nome original é Texas Chainsaw Massacre, que é o nome, tipo, é um massacre da motosserra no Texas, porque o filme se passa no Texas. E o Massacre da Serra Elétrica também foi inspirado pelos crimes do Ed Gein, e eu vou colocar também na descrição um podcast que eu gravei com o Maxon, só que falando sobre o Alfred Ashford, e aí o Maxon, que é o mestre do terror, o canal dele é maravilhoso, youtube.com.br, mas que horror, vou deixar também na descrição, e vocês falem lá nos comentários do vídeo dele que vieram pelo Resident Evil Database, e lá ele fala bastante sobre o Ed Gein, porque o Maxon, ele é um grande pesquisador do cinema, né, ele fala de tudo do terror, mas, nossa, no cinema, é aí que ele detona mesmo, porque eu do cinema não manjo tanto, então vão lá entender sobre o Ed Gein no canal do Maxon, e também nesse podcast que a gente falou sobre o Ed Gein. Resident Evil 7 também se inspirou no Stephen King, principalmente na DLC quarto, que é a DLC bedroom, em que você é o Clancy, o cameraman do Sewer Gators, e aí você tem que dar um jeito de sair do quarto, só que qualquer coisa que você fizer errado, na hora que, sei lá, toca o relógio, aí a Marguerite chega lá perto de você, e, enfim, ela tenta te socar comida podre e tudo mais, e essa parte toda, né, do Clancy deitado na cama, preso, tendo que comer comida ruim, comida podre, e a Marguerite servindo como se fosse a melhor anfitriã do mundo, mas, ao mesmo tempo, ela mudando o comportamento dela toda hora pra agressivo, agredindo ele, aí quando você falha na missão, ela entra aí, enfim, sei lá, te mata, enfim, tudo isso foi inspirado no Louca Obsessão, né, que é o livro Misery, do Stephen King, e tem um filme que é muito bom, com a Kathy Bates, né, ela é a protagonista, ela prende um escritor no seu quarto, porque ela quer que ele reescreva o final do livro dela, inclusive, o nome Misery vem da personagem favorita dela, que é a Misery, do livro desse escritor. E a dubladora da Marguerite, que é a Sarah Coates, ela deu uma entrevista aqui pro Resident Evil Database, e ela falou que a inspiração dela, pra gravar também os gritos da Marguerite e tudo mais, e as mudanças de voz da Marguerite, vieram da Kathy Bates no Misery. Então, a própria dubladora também se inspirou nessa personagem, pra fazer as cenas da Marguerite, mas a DLC quarto é muito, muito louca, a obsessão mesmo, inclusive, eu recomendo que vocês vejam esse filme, porque ele é maravilhoso, ele é muito bom mesmo. E tem um easter eggzinho também, do Stephen King, quando você tá no trecho do Lucas, que é a senha, quando você encontra a senha no corpo chamuscado do Clancy, que é 1408, que é o nome de uma obra também, do Stephen King, que é um escritor, que ele vai nos lugares, e nos lugares que seriam assombrados, pra desmistificar se são assombrados mesmo, é até uma inspiração aí pros Swergators também, quem sabe, essa inspiração, ela não é confirmada nem nada, mas o número 1408, é o nome dessa obra do Stephen King, e o meu coração diz que é uma influência, uma referência ao maravilhoso do Stephen King, que eu gosto muito. Bom, comentem aí embaixo se vocês gostaram dessas referências que eu citei, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é a minha singela homenagem ao terceiro aniversário de Resident Evil 7, que é um jogo que eu gosto bastante, e não se esqueçam, usem o cupom DATABASE10, lá na loja da foxdie.com.br, tanto o link da loja, como também o nosso cupom, estarão na descrição, pra vocês não deixarem de usar aí, pra obter aquele descontinho, porque tem muita coisa mara nessa loja. E eu também quero saber aí nos comentários, se vocês gostaram desse vídeo, pra que eu possa fazer mais vídeos nesse estilo, mais tags, porque no momento eu não tô respondendo tag nenhuma, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa de útil aí, usando, listando essas referências cinematográficas, e outros temas que a gente possa agregar aqui no tag. Galera, não se esqueçam que vocês podem apoiar o Resident Evil Database, pelo padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mesmo cartão de crédito, ou aqui no canal mesmo, clicando no botãozinho Seja Membro, você pode assinar o nosso canal a partir de R$3,00. R$3,00. E assim você nos ajuda pra que a gente possa continuar, expandindo o nosso conteúdo, e propagando, espalhando a palavra de Resident Evil pelo mundo, como se fosse o T-Virus mesmo, chamando todo mundo aqui pra fazer parte da nossa família. Tanto que nas lives, quando alguém vira membro, eu falo, Bem-vindo à família, filho! Gente, vocês acreditam que uma vez uma pessoa problematizou falando que eu recebi os membros com um soco? Essa pessoa não jogou Resident Evil 7, claramente. Essa aqui é de amor, gente. Hoje é no amor, hoje é no amor. Quero ver se você sabe qual é essa referência cinematográfica que eu acabei de dizer aqui. E não esqueçam das nossas lives de segunda, terça, quarta e quinta, lá na Mixer, em mixer.com.br.redatabase ou residentevodatabase.com.br lives, sim, no plural. E aqui, toda sexta, a gente faz no YouTube o Sestou Database, às 18h. Então, ativa sininho, ativa notificação lá na Mixer também, cria sua conta e tudo mais, pra você não perder nada, nenhuma live, nenhum vídeo, nem nada. E não se esqueçam que a gente tem uma caixa postal, então se você quiser mandar alguma coisa aqui pro Resident Evil Database, mande na nossa caixa postal e avise por qualquer uma das nossas redes sociais que você mandou, pra que a gente possa ir na agência buscar. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Everybody, everybody, everybody A CIDADE NO BRASIL